Independente do que você está procurando, eu tenho certeza que aqui na GED você vai encontrar, olha só, tá procurando um sedã? Aqui tem! É esse lindo Ford Ka Plus 1.5 automático 2020, apenas 18 mil quilômetros rodados, sem detalhes, por R$ 69.900. Agora olha só, tá procurando um hatch? Tem esse Argo Drive 1.0 2020, completo com multimídia, apenas 39 mil quilômetros rodados, por R$ 62.900. Olha só essa Volvo XC60 2.0 Biturbo 2019. Além de teto solar, tem bancos de couro, 4 pneus novos e você leva por R$ 219.900. Gostou? Então se eu fosse você, eu não perdia tempo, vinha correndo aqui pra GED Veículos, porque o carro que você procura, eu sei que tá aqui, né?